Hoje você vai embora Só se eu deixar Hoje embaixo do lençol O bicho vai pegar Te pego de jeito E sem pegar fogo Deixa queimar Te vejo gostoso Eu tiro sua roupa Te levo pro paraíso 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 Diz o que você quer de mim Provocou e eu quero sim A noite toda A noite toda sim Sabe que eu gosto assim Hoje eu vou até o fim Me chama e implora o meu amor Me chama e implora o meu amor Me sente que eu quero sentir calor Me chama e implora o meu amor Te levo pro paraíso Te levo pro paraíso E aí